Eu sou o Diabo Guerra, baterista da Fresco. Meu nome é Mário José Camelo Montes. Eu sou o tecladista. Gustavo Mantovani Vavô, guitarrista. Lucas Silveira é meu nome. Eu faço praticamente um pouco de estudo, mas eu canto, oficialmente. Gosto de 2013, sim. Por aí, agosto, século de 2013. Eu entrei na Fresno em 2010, como curso contratado. No primeiro 12, eu fui ativado por sócios da minha primeira vez. Estou na Fresno desde o início da Wanda. O da Wanda Soul em 1999. Estou na Fresno. 18 anos. Eu queimaria todos esses corruptos. Todos eles. Se eu pudesse queimar, eu queimaria todas as fotos lá naquela época que eu pintei uma cabuna de louro descolorida. Estava muito feio. Eu não sei o que eu achava na época. Quando eu olho hoje, eu penso muito assim. Uma coisa que eu gosto muito é de botar fogo em coisas. Claro que essa é a hora de eu fazer uma frase de efeito. Eu vou botar fogo nessa corrupção do Brasil. Mas eu gosto de botar fogo em coisas. Tipo assim, eu queria um dia, sei lá, ter uma casa assim, abandonada. Óbvio, sem ninguém dentro. Eu prefiro tocar fogo nela só pra filmar, assim. Que haja em pra que eu possa ver. O que marcou a mim com nós era de botem mole. Um dos jogos que mais marcou a mim com isso era aquele jogo Cilada. Que era uma caixinha verde com várias pecinhas dentro. E aí as pecinhas tinham tipo um quadrado de um lado. Um triângulo do outro. Outra tinha um círculo, um losango. E tinha que ficar colocando todas as peças pra montar no lado de fora daquela caixinha que tinha vários formatos. Não sei se deu pra entender. Quem conhece o jogo vai saber do que eu estou falando. Inclusive eu estou precisando comprar um pra mim recentemente. Agora um novo é. Eu acho que isso ajuda a desenvolver o cérebro das pessoas, das crianças em casa. Meu filho vai ganhar um Cilada bem cedo. Putz, cara. A nossa coisa foi bem marcada por joguinhos tabuleiros, né, cara. Então teve... Jogava muito War. Mesmo assim saber que países e territórios eram aqueles. No Flato, Vostok, essas coisas. Mas War era foda. Eu acho que War é um jogo que demora muito. Então no fim das contas a gente estava mudando todas as regras. Aí sempre tinha um que espirrava e voava uns soldadinhos lá. E tal. Mas a gente jogava todo esse joguinho da coroa e jogava todos eles. Mais um jogo de joguinho até. Irmãos... Pra ele não é... Trabalho, comida. Conforto. É um sonho. É um sonho. É um sonho. O Mario, o papel dele é Mazé. Agora nessa hora vocês colocam um frame do programa Minha Trilha Sonora que a gente gravou pro PIS. Que a gente tinha que preencher todos os contratos e como o nome tinha que aparecer na tela. E o Mario não estava presente nesse momento. Então eu preenchi o papel dele todo completo e coloquei que tinha que aparecer na tela Mazé. M-A-Z. E só falei. Ô Mario assina aí o papelado da documentação. Ele assinou sem ver. O programa foi para o A e tá lá. Lucas, War, Guerra e Mazé. Esse é o aprendo mais legal da banda. Depende de se está xingando a pessoa ou se está rapando bem assim. Mas o Vavos, cara. Estou pensando. O Vavos tinha o nome de Flávio. Mario é o assanhadinho. O Guerra é o Fúrias. Quando ele fica bravo ele não se controla assim. Um cara com um desenho animado bravo, né. Tipo assim. É muito um emoji da verdadeza. É o Guerra bravo. Já podes parar de fingir. A cara ela acha que é uma evolução constante assim. O bagulho. Eu acho que a gente poderia pegar um palco de um festival grande assim. Fazer um puta num show. E não que ela não pudesse fazer isso antes. Mas eu acho que cada dia a gente está mais preparado. E assim. Mais fazendo aquela coisa tipo de luz e tudo assim. Mais criando esse espetáculo né. Cada vez mais a gente está se amarrando mais com músicos. Acho que os 18 anos trouxeram. Mil possibilidades de música. De muitos discos. A possibilidade é fazer um show música numa cidade. E pra outro fazer um show só de música pesada. E pra outro fazer só de música linda. E pra outro fazer um festival só de música conhecida. Então a banda com muita música. Chegando ao ponto final da pergunta. Ela pode fazer vários shows diferentes. Pra você criar mil possibilidades de interação com a galera assim. Porque tem mais música. Fazer um acústico. Um acústico fresco mesmo. Não acústico de duas coisas. Só umas coisas antigas que a gente vê como uma dúvida. Do comércio e tudo. Mas sendo um acústico de todas as músicas de uma música. Entendeu? A pegar o telefone de outras pessoas famosas. É de boa. Agora as pessoas. Vem credibilidade na gente. Tipo sei lá. Alguém. Sei lá. Sabra o rosto da vida. Vamos combinando isso aqui. Ah vamos. O cara passa o telefone. Indigamente as pessoas vão passar. Mas cala essa boca em disco. Eu tenho algumas preferidas. Assim né. Mas falando de disco novo. Deixa queimar a música. Eu gosto muito assim. E hoje o seu trovão também. Caçado. Mas são as duas que tem essa estética mais nordestina. E composição assim. É fofo. Porque a música. A melhor música é muito momentânea. Atualmente. Seria. O que mais eu gosto mais de tocar. Seria. Deixa queimar. A melhor música em termos de composição. E aí os méritos não todos para o Lucas. É o resto é nada mais. Assim. Há uns bons anos. Eu adquilo o Sua Maré Viva. Eu sempre uso ela como referência. Enfim. Uma música pode ser boa ou melhor. Vários motivos diferentes. Então às vezes tem uma que é a melhor. Porque ela tem uma batida e tal. Mas é o Sua Maré Viva. Eu acho que é uma que tem um papel. Que eu acho muito massa. Definitivo. Talvez. Vou estar lá. Então tem um clipe que eu não gosto. Que é o primeiro clipe de algo que a gente faz sobre. Mas ele foi regravado já. E eu também não gosto muito da segunda versão. Então talvez eu possa fazer uma terceira versão desse clipe. Outra coisa que a gente regravaria também. A gente usa o DVD de cinco bandas. E a gente estava começando a fazer uns negócios em TV. E na TV sempre falava aquele negócio. Quer maquiar? A gente tem que maquiar. Tudo bem. A gente maquiava. Só que no caso. Quando vai maquiar para um show. Na época a gente achava que tudo bem. Não é a maquiagem do telejornal. Tá ligado? E aí aconteceu que nem era uma maquiadora profissional. Que saberia disso. Era uma amiga nossa. Que sei lá mano. Aí ela maquiou a gente. De uma maneira. Que ficou tão explanta. Na segunda música. Assim cara. Que parecia que minha cara tava derretendo. Vocês podem perceber. Que quando eu tenho nenhum close. Base da minha cara. E se tem um close. Ele é por um segundo. Quando eu tive um Michael Jackson. Mano. Derretendo. Assim. Eu tenho muita vergonha disso. Mas. Foda-se. Se agora é diferente. O que eu vi. Se for para eu escolher uma música. Que eu. Tipo. Toquei muito. E uma época eu falei. Ah. Vão tirar essa música da minha cartória. Era maior que as muralhas. Aí. Foi uma música que eu meio que falei. Vão tirar essa música. Que tal. Acho que foi na época. Até funcionou. Tanto que ela não voltou mais. Mas um dia ela volta. Sempre ela volta. Eu falo pra caralho. Velho. Milona. Eu juro. Eu juro mesmo. Eu juro que não tem. Não tem. Se não. Se a gente não entra atrás. Não toca. A única. Os meus irmãos. Que estão sempre na corredia. Com todo mundo. Chamam de Venda do Osses. Tem muita gente que conhece já. Mas você que não conhece. Escuta. Os bairros são arretados. Né. Boa. Os caras. Foda. No momento eu estava escutando. Muita coisa de uma. Uma. Francesa. Chamada Zaz. Eu vou indicar uma banda japonesa. Chamada Alexandros. Ou Alexsandros. Eu não sei como eles falam. Mas procuram. Uma banda. Uma das recentes. Que mais me impressionou. Ao vivo. Foi a banda Vente. Que é aqui do Rio. Não é? Não. Os caras são fodas mano. Impressionante. Não. 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 Não lembro. Tinha a mínima ideia. O primeiro show que eu assisti. Provavelmente foi do Golden Boys. Que é um quarteto vocal. Tipo o Beatles. Toque brasileiro. Dos anos 80. E o primeiro show gringo que eu vi. Foi do Rockset. Que também é uma outra grande banda. Grande banda. 92. Eu tinha 9 anos. Ele mesmo já me levava em shows. Talvez por essas pequenas coisas. O cara tenha criado música. Por isso. Aquelas coisas que dá um clique. Em uma fase que tu tá muito fértil. Pra esse tipo de informação. Eu não vivo sem você. Acho que Ligas. Então eles vão estar muito. Com a frente. Com o Eckhart. Dentro do filme. Com a cena de ação. E tal. Eu penso muito na novela das 8. Assim. Que. Que. Novela das 8. Agnaldo 5. Como é que os nomes. É. Uma novela das 8. Que ela ia chamar. Maré Viva. E aí ia ter umas ondas assim. E aí sabe. Ia ter uma onda. Ia ser bem brega assim. Ia ter uma onda assim. E aí quando ela voltasse. Ia ter feito Maré Viva. Assim. É uma novela que se passa. Tipo. No Rio de Janeiro. Ou na Bahia. Maré Viva. Maré Viva. Maré seria uma versão. Sei lá. Com a Maria Bethânia. Cantando a música. Isso sim. Seria foda. Eu diria. Para os caras. Segue aí. Faça as bagulho aí. E guarde dinheiro. Porque se um dia tu ganhar dinheiro. Tu não quer dizer que vai ganhar para sempre. Então guarde uma grana. É muito legal. Guardar uma grana. Agora um pouquinho, agora um pouquinho, um pouquinhozinho, vai ter perrengue, né?